Eu estava ouvindo o meu querido amigo Cláudio Zaidan, na semana passada, ele trazia um número estarrecedor. O STF, lá nos Estados Unidos, tem um modelo parecido com o nosso, né? Menos ministros, na verdade. Eles julgam coisa de 100 a 200 casos por ano. E já se dizem sobrecarregados. Sabe qual é o número médio aqui no Brasil? 5 mil. 5 mil casos que chegam à mesa do STF todos os anos. Veja como há casos que não precisariam estar lá. Como esse aqui. Os ministros terão de decidir sobre o funcionamento do transporte público nos municípios no dia das eleições. Cadê o bom senso, Mônica? Bom dia. Oi, Megali. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, o Supremo deve tomar nas próximas horas uma decisão que é crucial para essas eleições e para todas as eleições, para as próximas eleições, Megali, sobre a obrigatoriedade de prefeituras garantirem transporte gratuito para as pessoas chegarem às urnas no dia do pleito. Há uma ação para ser julgada e o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. E qual que é o argumento central dela, Megali? É o seguinte. Se o voto no Brasil é obrigatório, o poder público não poderia apenas cobrar o comparecimento das pessoas, mas também garantir, de todas as formas, as facilidades para que essa obrigação possa ser cumprida. É um direito, mas ela é também uma obrigação, né, Megali? As pessoas não podem escolher ir ou não votar. Se elas não vão votar, elas ficam em dívida com a justiça eleitoral. Então, a gente sabe que a abstenção, a gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, ela é historicamente muito maior entre os mais pobres e vulneráveis do que entre as pessoas que têm mais recursos para chegar aos colégios, aos pédios, onde estão instaladas as sessões para que elas votem. Então, o que acontece? Ah, não, os mais ricos são cidadãos mais conscientes, cumprem sua obrigação? Não. As pessoas mais vulneráveis vivem uma vida de grande dificuldade no Brasil, trágica, a gente pode dizer, né, e enfrentam muitas dificuldades para exercer esse direito e cumprir isso que é uma obrigação. Muitas vezes elas mudam de bairro, ficam longe do lugar onde votam, precisam se deslocar de transporte público para chegar na sessão. A gente sabe que o preço do transporte é caro, né, pesa no bolso de uma pessoa que muitas vezes não tem renda nenhuma e não tem, muitas vezes, dinheiro para a comida do dia, né. A gente sabe que no Brasil mais de 30 milhões de pessoas passam fome, ou seja, não fazem todas as refeições necessárias para uma boa sobrevivência. Quanto mais, quer dizer, gastar 8, 10 reais para votar e de volta várias pessoas é um dinheiro que pesa e que pode ser o prazo da comida não de um dia, mas de vários dias. Não por acaso, né, Megali, a abstenção entre as pessoas que estão na base da pirâmide, entre os analfabetos, por exemplo, gira em torno de 40%, entre os que têm até ensino fundamental, gira em torno de 30%. Já entre os que estão no topo da pirâmide da escolaridade, essa abstenção gira em torno de 19%. Então, a gente viu no primeiro turno que 32 milhões de eleitores não votaram nesse ano, né. E ao TSE não bastaria apenas cobrar, como sempre tem feito, mas agora ele está sendo cobrado, cobrado para garantir, né, e analisar como dar essas condições para que essa obrigação possa ser cumprida. Bom, Supremo, Megali, está quebrando a cabeça para resolver essa questão. O ministro Barroso já garantiu por liminar que as prefeituras que já ofereciam o transporte gratuito mantenham esse benefício. No meu caso de Porto Alegre, por exemplo. Porém, em uma outra ação anterior a essa, ele já tinha falado que uma medida orçamentária, que uma medida, desculpe, como essa, né, de garantir o transporte para todo mundo, para ser adotada, ela teria que ter uma lei anterior e uma dotação orçamentária específica, ou seja, quem paga, né, por enquanto está nas mãos dos cidadãos, né, eles têm que se virar, tendo ou não dinheiro, têm que se virar para chegar lá na sessão eleitoral, muitas vezes não chega, simplesmente, né. Então, do ponto de vista do resultado eleitoral, Megali, nós temos hoje a campanha do Lula totalmente interessada nessa medida, né, porque ele tem voto entre os mais pobres, muito mais votos, como a gente vê, nos resultados por zonas eleitorais, inclusive no Brasil. E a campanha do Bolsonaro faz uma carga contra, porque vê aí uma chance de ganhar a eleição, mesmo que Lula esteja alguns pontos na frente, mesmo que o Bolsonaro esteja um, dois pontinhos atrás, se tiver uma pretensão alta, ele vira isso pelo fato de as pessoas não conseguirem chegar para votar. Então, isso no caso de uma eleição apertada, né, de a gente chegar aí no dia 30, os dois candidatos no pau a pau, como se diz. Então, tem essa ação, e o Supremo tentando achar uma solução que contemple esse direito das pessoas de terem o transporte para chegar às urnas, mas como fazer isso sem uma lei, sem uma dotação oficinamentária, sem que esteja definido quem vai pagar, né, Megali? Tem o nosso ouvinte Nelson, que mandou a seguinte mensagem. Gente, zonas eleitorais não são próximas das casas? Tem gente que mora em região muito afastada das cidades, né, São Ar, Brasil é gigantesco, né, tem realidades muito diferentes, e nem sempre as pessoas votam muito perto de casa. Eu mudei, né, o meu, atualizei meu título, eu fiz essa alteração da zona eleitoral e voto na rua da minha casa, dois quarteirões para baixo, mas antes não era assim, né, me mudei de casa e votava em outra cidade, aliás. Demorei para fazer essa atualização, então nem sempre, Nelson, a tendência deveria ser essa, mas nem sempre isso se aplica e nem sempre há uma zona eleitoral perto de onde as pessoas moram. E tem muita gente que trabalha, mesmo sendo domingo de eleição, muita gente trabalha e precisa fazer esse deslocamento, né? Olha aqui, quanto valem os subsídios ao transporte público na cidade de São Paulo, na região metropolitana? Eu já vou explicar por que eu estou falando de São Paulo. São 3 bilhões e 300 milhões de reais, mais ou menos. Isso dividido por 365, a gente vai ver que a cidade gasta com subsídios coisa de 9 milhões de reais por dia. A região metropolitana de São Paulo responde por 5% da população do Brasil. Então, se a gente multiplicar esse valor por 20, é conta de padaria, tá? Mas chegaremos ao número de 180 milhões e 273 mil reais. Vamos arredondar para 180 milhões de reais. É o que custaria para você garantir o funcionamento total do transporte público em todo o país durante um dia. Uma vez a cada dois anos. Ou duas vezes a cada dois anos, né? Primeiro e segundo turnos. 180 milhões. O fundo eleitoral é de 5 bilhões de reais. Dinheiro que a gente fala para os partidos assim, ó. Toma. 5 bilhões. Brum. Que tal diminuir esse valor para 4 bilhões e 800 milhões e garantir o funcionamento do transporte público em todo o país com esses 200 milhões de reais restantes? Pronto. Problema resolvido. Não vai custar um centavo a mais além daquilo que a gente já gasta com as eleições. Menos trabalho para o STF. Mas cadê o bom senso? E cadê os partidos dispostos a abrir mão de uma quimera que seja dessa dinheirama toda que a gente entrega? Soluções há. Só que ninguém está disposto a fazer o mínimo esforço.